O jornalismo passou por algumas mudanças ao longo do tempo, muitas delas devido aos avanços tecnológicos. Porém, nesse ano, outro fator afetou diretamente a forma como a transmissão é feita pelos profissionais de comunicação. O jornalista Guilherme Guidetti conversou com jornalismo em foco sobre esse assunto. A principal mudança foi, na verdade, no conteúdo que nós íamos apresentar para o nosso público. A informação chega de qualquer forma, não ficou mais difícil de você transmiti-la. A transmissão é basicamente a mesma. O que muda um pouco são, como disse, alguns processos. Dentro da programação da ESPN, nós temos dois programas, que é o Linha de Passe e o Bate-Bola, em que, antes da pandemia, as pessoas se reuniam naquele estúdio, no cenário, e conversavam entre si sobre os fatos mais importantes, mais relevantes ou não, do futebol naquele dia. Esse debate continua acontecendo, cada um dentro da sua casa, com alguma ferramenta de streaming que consegue juntar todo mundo na mesma tela e eles conversarem. E a informação chegar, o debate chegar ao telespectador. Dentro da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que é um outro contexto, mas ainda assim é importante falar, a gente ainda está transmitindo a informação. As coisas saem no diário oficial, a gente lê sobre elas, a gente publica no site. Então, a informação ainda é transmitida da mesma forma. Eu faço de dentro de casa, eu publico no Instagram de dentro de casa, usando a minha internet. Quando eu vou captar alguma imagem lá fora, a gente toma os evitos cuidados e tal, mas isso não dificultou a transmissão da informação. A transmissão da informação segue os mesmos processos, de subir nas redes, de subir no site, enfim, nos portais e de fazer a informação chegar no público. Então, não, não ficou mais difícil. Algum processo ou outro é mais demorado por conta da limitação da internet mesmo, mas não ficou mais difícil. Principalmente no esporte, os sites e emissores de televisão recorreram à nostalgia de momentos históricos de clubes e seleções para manter espectadores e leitores. Porém, o baixo interesse em algumas situações se faz necessário pensar se o método é o mais adequado para o momento. O leque de possibilidades de entretenimento esportivo para a população, para o seu público, ele diminuiu muito. Ele está muito restrito. Então, a reprise de alguns jogos, ou então fazer uma matéria sobre algum acontecimento histórico, você escrever algo sobre algum acontecimento histórico de um clube, de alguma seleção, enfim, nesse momento eu acho que é uma saída muito válida, porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ver esses acontecimentos. O mesmo vale para canais que estão passando jogos de vôlei, que o Esporte TV tem feito muito isso, momentos olímpicos, o ouro do Thiago Brás, enfim. Então, sim, como entretenimento eu acho ótimo. Eu acho que preenche um pouco do vazio que nós estamos sentindo para esse momento em que nada está acontecendo no âmbito esportivo, ou melhor, quase nada está acontecendo no âmbito esportivo. O que se pode esperar é que o jornalismo leve as adequações tecnológicas utilizadas no momento de pandemia para o futuro, de modo que esse se torne mais prático, acessível e integral para todos que desejem acompanhá-lo. Eu acho que a maior contribuição do atual momento para um dinamismo maior é essa. As pessoas aprenderam a mexer nessas ferramentas e, sobretudo, aprenderam que dá sim para fazer jornalismo com mais simplicidade, com menos recursos dentro de casa, obviamente, respeitando os limites de horário de trabalho. Eu acho que a gente tem que ter atenção nisso também. A gente pode fazer o home office, ele é bacana, ele é interessante, ele ajuda muito, mas a gente não pode deixar que isso vire uma coisa de transformar a nossa casa em um ambiente estressante, em um ambiente onde você não relaxa, você não pode trabalhar 24 horas por dia, você não pode estar disponível o tempo todo, você tem que ter esses momentos de relaxamento. Claro que tudo varia dentro de um contexto, dentro de casos, dentro de jornalismo. Algumas coisas dentro do jornalismo, seja ele esportivo ou não, exigem uma maior atenção e um maior esforço, sabe? Um maior esforço mesmo. Então, isso não pode ser a regra, isso tem que ser a exceção. Então, dentro de casa, a gente tem que ter esse cuidado com os limites de horário, com o sobrecarregamento de atividades, enfim. Não podemos transformar a nossa casa em um ambiente que não seja o que ele deve ser, que é um ambiente de desestressamento, vamos dizer.